Olá, tudo bem com vocês? Como será que eu consigo pegar um livro aqui que tem um monte de palavrinhas e encontrar uma determinada palavra? Se fosse um PDF, era bem fácil, né? Eu dava um Ctrl F ali e poderia encontrar uma determinada palavra. Mas num livro físico fica um pouco mais difícil de realizar esse procedimento. Eu devo ler todo o trecho, poder encontrar, tentar buscar no índice. Como será que nós fazemos isso com moléculas de DNA? Como que eu posso encontrar uma exata informação procurando uma longa molécula? Vamos descobrir? Buscar ácidos nucleicos pode ser importante para saber, por exemplo, onde que esse ácido nucleico está na célula. Será que ele está em qual local do nosso núcleo se eu estiver falando de um eucarioto? Será que o RNA mensageiro produzindo a célula está próximo do ribossomo? Está próximo do retículo endoplasmático? Onde está esse mesmo material? E é uma pergunta mais simples ainda. Eu posso fazer, esse material genético está numa determinada célula? Ou será que não? Será que nem presente ele está? Nós podemos utilizar uma estratégia que envolve o pareamento de DNA. Então, o que acontece? Nós temos ali uma determinada relação de ATGC que pode ser explorada e vai evitar eventualmente que uma aleatoriedade aconteça, que eu encontro em uma região inespecífica e, entretanto, nós precisamos lidar com a situação complexa de estruturas secundárias que são formadas eventualmente no RNA e que eu preciso resolver as mesmas para poder realizar essa busca. Mas, de qualquer forma, utilizar o pareamento é a melhor das saídas. Isso foi feito em dois contextos. Pardew & Gall propuseram em 1969 a busca dentro da célula, que a gente chama de hibridização in situ. E o Southern, em 1975, propôs a técnica, que ficou conhecida como Southern Blotch, que permite identificar determinadas sequências em um ambiente laboratorial, se elas estão ou não presentes em uma determinada amostra. Basicamente, qual vai ser a ideia? Eu pego a minha fita de DNA de alguma forma. Essa nossa fita aqui, ela vai permitir que eu use a mesma como uma molécula sensora. Por quê? Porque é justamente esse pareamento aqui que vai ser utilizado. Ao mesmo passo que eu posso juntar essa sonda nela própria, eu posso também, por exemplo, abrir um determinado fragmento do longo e utilizar essa nossa sonda aqui, como se fosse o nosso Ctrl-F. E ela vai parear em alguma dessas nossas regiões do nosso longo material genético, encontrando a nossa molécula-alvo, como se fosse o nosso Ctrl-F. E como que foi feita essa nossa primeira atuação? Nós pegamos, então, de medida radioativa, aqui com trítio, e fornecemos na alimentação de camundongos, ou então, no caso, o trabalho de porco ou engol, de xenopos, um tipo de sapo. Esse nosso anfíbio aqui, ele justamente recebeu esse nosso material, essa nossa timidina marcada radioativamente pela sua alimentação e produziu moléculas de DNA marcadas com timidina, ou seja, moléculas radioativas. Purificado esse nosso DNA e isolados os pequenos fragmentos radioativos, nós podemos fazer uma hibridização do mesmo contra um outro genoma. Então, nós conseguimos, por exemplo, se usar os fragmentos de xenopos contra o próprio xenopos, células de xenopos, observar esses pontinhos pretos aqui, que são regiões onde eu tive a hibridização ocorrendo. Quando o mesmo experimento foi realizado contra uma célula de camundongo, não foi observada a interação porque existia uma diferença, uma dissimilaridade muito grande entre essas duas. Quais eram os problemas com essa técnica? Ela era muito ruidosa e tinha uma grande dificuldade em ser realizada. Entretanto, nós poderíamos utilizar fragmentos? Entretanto, ao invés de utilizarmos o genoma todo fragmentado de maneira aleatória, nós podemos trabalhar com fragmentos clonados e conhecer exatamente a sequência dos mesmos, utilizando este material para buscar em outros trechos. Então, vamos imaginar um cenário aqui onde eu faça a técnica proposta por Sauerblot, e não a de Pardingal, que era a hibridização in situ, mas uma hibridização feita em laboratório. O que nós podemos fazer? Uma eletroforese aqui, essa eletroforese está correndo o DNA genômico que foi fragmentado. Então, ao invés de uma grande banda, nós vamos ter aqui um arrasto nessa nossa eletroforese com a migração do polo negativo para o polo positivo deste nosso material genético que foi fragmentado. Feito isso, nós podemos pegar esse nosso gel e colocar o mesmo, confrontado com uma membrana que adere ao DNA, que tem avidez por DNA, o gel encostado em uma solução de líquido e bastante papel toalha ali por cima. O que vai acontecer? O líquido tende a subir para o papel toalha, por capilaridade, e ao realizar essa subida, ele vai arrastar as outras moléculas. Como nós temos o gel aqui embaixo e uma membrana aqui entre o papel e o papel toalha e o nosso gel, o DNA vai acabar ficando preso nessa membrana, enquanto que o líquido continua subindo. Então, você transfere por um arraste físico todo o nosso material genético que estava presente no gel para essa nossa membrana. Aí agora essa membrana pode ser manipulada de maneira mais simples. A membrana essa que vai ser feita de nylon ou de nitrocelulose. Se você fizer isso em soluções alcalinas, ou seja, com um pH elevado, você vai ter DNA simples fita migrando e ligando nessa nossa membrana, sendo impregnado na mesma. Assim, teremos no final a produção de uma membrana com DNA simples fita impregnado. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem o processo, vejam ali. Eu tenho a adição do meu gel, embaixo tem uma esponja mergulhada em água ou na nossa solução alcalina, nós temos um papel de nitrocelulose, colocamos vários papéis toalha sobre o mesmo. O que vai acontecer é que o arraste físico vai levar os nossos fragmentos de DNA que vão ficar presos na nossa membrana ali, no caso de nitrocelulose. Com essa membrana em mãos, eu posso incubar a mesma com pequenos fragmentos clonados radioativos, que tenham sido produzidos previamente, que buscam encontrar uma determinada região. Como eu tenho o DNA simples fita aqui, por conta das condições alcalinas da transferência, o que vai acontecer é uma hibridização dessa nossa probe, na membrana. Aí eu lavo o que não interagiu, que não teve o pareamento de bases, eu conseguirei observar que algumas regiões serão radioativas. Se eu fizer a marcação de um filme de raio-x eu consigo observar os meus fragmentos aqui presentes. O marcador de peso molecular está aparecendo porque, por exemplo, ele foi marcado com fósforo radioativo. Então eu consigo ver o marcador de peso molecular, logo eu sei o tamanho de cada uma dessas bandas e eu consigo ver as bandas porque a nossa probe que foi adicionada nesse passo aqui, hibridizou com as mesmas e eu consegui identificá-las. Agora que vocês já sabem quanto trabalho dá para encontrar uma sequência em um material genético que esteja num tubo, vamos lá dar mais valor ao BLAST que faz com que nós busquemos informação biológica de maneira muito fácil no computador. até mais e bons estudos!